O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês como preparar essa ave festive super rápida, fácil, gente, sem trabalho nenhum e deixar linda desse jeito. É uma ave festive das lojas Swift que você encontra aí no Brasil inteiro. Então é muito fácil também te encontrar pra preparar igualzinho do canal Culinária em Casa. Se inscreve no canal, deixa like e bora pra receita. Meus amores, com a proximidade das festas de fim de ano, a gente já começa a pensar nas melhores opções de receitas de aves para o Natal. E claro que é quase que obrigatório escolher um tipo de ave que vai servir a nossa ceia. A gente escolheu essa aqui, a festive da Swift e eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora a gente começa aqui, ó, retirando de dentro da embalagem a nossa ave e ela já vem temperada e com esse termômetro, que é muito bom pra gente saber quanto a temperatura da ave por dentro já está no ponto certo. Por dentro também aqui vem os miúdos da ave, ó, vamos tirar. Agora a gente vai colocar dentro da ave uma colher de alho picado das lojas Swift, só se você quiser, porque a ave já vem temperada, tá? Só que como eu vou colocar umas batatas bolinhas aqui dentro, então eu achei melhor dar mais uma retemperada. Vou acrescentar também duas folhinhas de louro e duas colheres de sopa de maionese. Pode ser a maionese da sua preferência, mas fica muito especial quando a gente coloca essa maionese dentro da ave. Espalha bem por todo o interior e agora eu vou temperar as batatas, tá? Com uma colher de sopa aproximadamente, eu vou usar primeiro o tempero lemon pepper, uma colher de sopa e uma colher de sopa também de chimichurri, que é muito bom pra esse tipo de preparo. Agora a gente mistura aqui pra pegar bem o tempero nas batatas, lembrando que essas batatas, elas não estão cozidas, elas vão cozinhar aqui dentro da ave. Eu coloquei batata, mas se vocês quiserem fazer também uma farofa com os miúdos de colocar dentro, fica bom. Cenourinha fica bom também. Eu já coloquei cenoura, batata, já coloquei farofa e todos fazem o maior sucesso. Agora a gente vai amarrar aqui as coxas pra ficar bem elegante. Amarra bem aqui as coxas pra não abrir a hora que estiver assando. Corta o excesso da linha ou do barbante ou do fio dental, depende do que você for usar aí. A gente agora vai usar também palito. Palito de dente mesmo, pra grudar aqui as peles e não abrir também, né? Não corre o risco nem da batata sair e nem de ficar aberto, pra ficar muito bonito. Também vamos fazer esse mesmo processo aqui nas asas, ó. Apertar bem o palito pra não ficar com as asas abertas. Dos dois lados. Isso. Agora nós vamos passar também um pouco de maionese por cima, porque a maionese vai ajudar a ficar com aquela pele bem crocante e dourada, pra ficar com aquela cor bem caramelizada, tipo de televisão. Vamos passar, ó. Pode ser com a mão mesmo, porque aí você tem mais facilidade de espalhar. Vou espalhar em toda a ave. Em seguida, já vou vir com um fiozinho de azeite, que também vai ajudar a ficar com uma cor bem bonita. Depois do azeite, eu venho com uma técnica bem bacana pra não queimar as pontinhas das asas nem as pontinhas das coxas, que é o papel alumínio. A parte brilhosa voltada pra cima, a parte mais fosca voltada pro alimento, que é pra não puxar calor, tá? Então, ó, só enrolar, deixar bem apertadinho. Você vai ver que não... Esse Natal suave não vai ficar com as pontinhas queimadas. Eu sei porque já acontece muito aqui no canal Culinária de Casas a gente ter muitos depoimentos disso. Então, a gente pegou essa técnica aqui e ela é muito boa. Pode fazer que ela é valiosíssima. Feita a técnica de cobrir as asinhas e as coxas, a gente vem com uma colher de sopa de manteiga. Essa manteiga, além de deixar essa pele também bonita, coradinha, ela ainda ajuda ao papel alumínio não grudar na pele. Aí você não tem prejuízo, né? Porque o bonito mesmo é servir uma ave com aquela pele inteira. Agora embrulha, não deixa o papel grudar muito na ave, deixa ele mais soltinho. e a gente já vai levar pro forno pra assar por aproximadamente uma hora e meia numa temperatura de 180 graus. Olha aí, meus amores. Agora a gente vai tirar aqui, ó, pra vocês terem uma noção de como fica, tá vendo? Se a gente não faz isso, fica queimadinho, queimadinho. E as asas aqui em casa são as partes preferidas do Giovanni. Ah, eu gosto. Então ele ficou por uma hora e uma hora e vinte e cinco minutos no forno. Ou, gente, até levantar esse pininho aqui, tá? Ó. Às vezes levanta aqui tá um pouco branco ainda do jeito que o senhor não gosta. Pode deixar mais um pouquinho, né? Pode deixar. Coloquei aqui alface, tá vendo? Eu gosto de fazer essa caminha de alface que eu acho muito bonitinho assim, bem apresentável. Aí agora, gente, é decoração do jeito que vocês acharem melhor. ó, eu gosto de decorar com frutas. Então eu coloco aqui já, ó, pêssego em calda. Aí eu venho com abacaxi. Lembrando que a decoração é a gosto, né? Totalmente é a gosto. Você pode colocar cenoura, ervilha, milho, brócolis, batata. Lembrando que dentro do frango já tá cheio de batata, né? É. Ó, laranja. Vou girar aqui pra vocês verem que ele tá completamente assado, tá vendo? frutas, ó, frutas, ó, uvas. A gente sabe que tem muitas regiões aí no país que é ruim de fruta, né? Então aí pode decorar com legumes também. Aqui a gente já tira o palito, ó. Não serve com palitos que a gente usou só pra fechar. Agora a gente tira aqui a linha que a gente usou pra amarrar. Não serve com linha, não serve com palito, tá, gente? Por favor. Porque além de ficar feio, ainda corre isso de alguém comer. Aí. Eu tenho aqui, ó, os pêssegos em caldo que a gente já ensinou vocês a fazerem, ó, vou colocar aqui do lado do... Esse pêssego é lá cerrado? Esse pêssego é lá do jardim cerrado. Tem um pé de pêssego, a gente colhe, já tá cheio, já vou colher de novo. E quem quiser também rechear com... Vai, farofa, né, Giovanni? Isso. A receita também do pêssego em caldo tem aqui no canal, a gente deixa pra vocês na descrição, do vídeo. É época, né, gente? Então, a gente faz a receita. É isso. Tá bonito ou não tá, Giovanni? Linda. Pronto, gente. Olha que decoração linda que ficou. Tá vendo? Aí, meus amores, agora com tudo pronto, a gente vem e retira também. Não serve com... com termômetro. Ó. Ajeitadinha. Vamos lá? Vamos experimentar? Agora, ó, vamos experimentar. Vamos ver como é que ficou esse peito, porque o peito aqui tem que ficar suculentinho, né, gente? Olha. Olha isso. que maravilha, gente. Que maravilha, gente. Quem gosta de pele aí? Quem gosta da pelinha da ave, ó? Eu gosto. Sequinha, crocante, vamos experimentar. ó, meus amores. Suculenta. Casquinha crocante, meus amores. Tempero na medida certa. E ainda é rápido e fácil de fazer. Vem quase pronto. Façam porque a receita é top e vai ajudar muito aí vocês nas festas de fim de ano. É a receita perfeita. Não esquece de deixar um like, de compartilhar com seus familiares e amigos. E não sai daí porque tem uma pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje é 2 Coríntios 9, 7 e diz assim. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Não por pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, meus amores? Amém. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.